Oi meninas, tudo bem? Faltando mais uma dica pra vocês em maquiagem, tá? E a dica de hoje é pra desfasar as pálpebras aqui, tá? Pra quem já tá com seus 40 anos, com a coisa e mais um pouquinho, né? Que já tá ficando com essa pele aqui um pouco já caidinha, tá? E quer desfasar. Então, tem um segredo pra vocês e eu vou mostrar esse segredo também. Vamos lá? Deixa eu dar o som pra vocês, né? Então, eu pego o marrom daquele, da paleta de correção, né? E passo o marrom aqui, sempre fazendo esse movimento. Sempre esse movimento aqui, levantando o olho, tá bom? Com o marrom mais escuro da paleta de contorno. E com a cor do contorno também da paleta mais clara, eu passo aqui um pouco mais claro, o tom mais claro. Não é sombras, eu estou utilizando a paleta de contorno. Então, passo aqui dentro também e nessa parte aqui também, tá? Isso com a paleta de contorno. Tiro o excesso. Porque sempre tem o excesso de atirar, né? E agora eu inicio com a sombra. Na cor que eu quero, pode ser cor clara, cor escura, tá? Então, deixa eu ver que cor eu vou utilizar nessa maquiagem. Vou usar um tom puxado pro rosa, tá bom? Então, vamos lá. Eu começo sempre fazendo essa partezinha aqui, tá? Que eu utilizo um tom escuro pra fazer essa parte. Então, eu vou utilizar um rostinho, tá? Nessa parte aqui, sempre fazendo aquele movimento que eu mostrei a vocês. Tá vendo? Sempre fazendo esse movimento, levantando o olhar. Sempre, ok? Sempre assim, nesse movimento. É importantíssimo. Depois, eu vou vir com o rosa que eu quero. Eu vou aplicar aqui. Sempre nessa posição aqui, ó. Levantando, tá vendo? O olho. Sempre. E com a cor mais clara, eu venho aqui. E aqui dentro, eu adoro passar uma cor clara aqui dentro. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou esfumar com esse pincel, fazendo esse movimento. Tá vendo? Esfuma aqui esse meio, fazendo esse movimento, levantando o olhar. E ajuda também a unir as cores, fazendo isso. Ao mesmo tempo. E aqui, eu sempre puxando pra cima. Sempre. Tirar o excesso da sombra que caiu aqui. Tá vendo como já melhora o aspecto? E não mostra tanto a pelezinha. Porque essa cor mais escura que eu boto aqui no meio e que eu puxo aqui, ela faz uma sombra, tá? Que disfarça essa pelezinha, a dobrinha da pelezinha. Eu fiz um tom mais suave, tá? Mas aí, vocês podem fazer com cores mais intensas, mais escuras. Tô fazendo uma coisa mais suave, que pode ser utilizada também no dia. Pra ir trabalhar, pra sair, tá? Mas se quiser uma coisa mais forte pra festa, noite, pode ser feito também. É só botar mais forte as cores, tá? E agora, eu vou pegar o delineador. Então, eu vou passar o delineador. Eu dou essa puxadinha aqui, ó. E aplico o delineador. Eu gosto de passar o delineador daqui pra cá, tá? Vamos lá. Pra quem tem um excesso de pele aqui, eu sempre vou esticar bem o olho pra poder desenhar bem o delineador, tá vendo? Tá vendo? E com isso, desfaça a dobrinha que temos aqui. Se quiser um pouco mais o contorno do delineador mais grosso, é só aumentar aqui, ó. E puxar mais. Vou mostrar pra vocês. Vou puxar mais ele, tá? Porque se fizer mais grosso, eu gosto de fazer mais grosso quando é à noite. Mas pro dia, eu prefiro assim, mais sutil. Mas eu vou puxar um pouco mais grosso pra vocês verem, tá? Um pouco mais grosso pra vocês verem, tá? Que é o famoso delineado gatinho. Deixa eu fazer mais forte. Estão vendo? Com o delineador, desfaça mais ainda as dobrinhas, né? Que temos aqui, tá? Fazendo esse efeito de maquiagem, puxando assim. Com o delineador também, nessa posição, desfaça muito, tá? Esse efeito. Agora vamos à sobrancelha. Mostrar um olho maquiado, tá? Com a maquiagem e um olho sem a maquiagem, pra vocês verem a diferença. E olha que a minha pele não tá preparada, tá? A pele não está preparada. É só o olho, tá? Vou passar o rímel. Vou passar embaixo também. Pra vocês dar uma comparada. Espero enxugar um pouquinho. Vamos aplicar. Vamos aplicar. Não, não vou aplicar cílio postiço não, porque não precisa. É mais pra vocês verem como eu consegui disfarçar minhas dobrinhas, né? Não percebe tanto, tá? Então, com cílio, aí não vai dar pra perceber tanto o efeito. Então, veja o olho já feito, com a maquiagem pro dia, como já não percebe tanto minhas dobrinhas. Esse olho, tá vendo? Já não percebe tanto. Ele de frente também. Não percebe muito minhas dobrinhas, sembra um olho de uma pessoa muito mais jovem, tá? E veja esse aqui sem a maquiagem. Tá vendo que você percebe aqui a dobrinha do olho, tá vendo? E aqui também, você percebe sem a maquiagem. Com a maquiagem, deixa eu me posicionar melhor, com a maquiagem, já não percebe tanto. É outra coisa, né? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica que eu tô dando a vocês de maquiagem, tá? Que dê um joinha, se inscreva no meu canal, quem ainda não tá inscrito. E depois vem mais dicas pra vocês, tá bom? Beijo, tchau! Tchau, tchau!